E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar os gráficos, tendo um entendimento lógico das movimentações do gráfico, para que você saiba fazer os seus trades com mais tranquilidade, mais clareza. Então, você que está chegando agora no canal, vá se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Todo o conteúdo que eu subo aqui, eu procuro esclarecer para você, com essas super dicas, sobre algumas possibilidades de como você analisar o gráfico com mais maestria, ou seja, tendo um entendimento do que o gráfico está fazendo com lógica e razão. Todas as vezes que nós vamos fazer um trade no gráfico, a gente precisa entender todo esse contexto gráfico. Como agora, por exemplo, tem um porquê de eu ter feito essa venda. E aí, eu vou explicar para você a hora que fechar o trade. Toda movimentação, ela precisa ter uma lógica. Toda movimentação, ela precisa ter uma demonstração de vontade. Vou pegar com mais duas taxas aqui, porque ela subiu novamente até a região, antes do fechamento, ótimo. Me dando oportunidade ali de trabalhar com três taxas. Estou entrando num momento de bastante volatilidade do gráfico. Está virando a hora, talvez seja um momento de notícia. Não sei de cabeça agora, mas estou entrando no gráfico, tá? Deixa eu ver o fechamento. Tem região aqui, região aqui, vem, vem, vem. Então, agora vamos aguardar. Quatro, três, dois, um. Fechou. Está lá. Perfeito, né? Olha a movimentação que o gráfico fez. Cadu, qual é a venda? Qual é o motivo dessa venda? Este gráfico, ele chega até a região, ele chega até uma região de resistência lá no passado e mostra para mim assim, Cadu, se eu já cheguei na resistência e mostro uma pressão de ignição dessa região, quando eu retornar na região, o que eu posso fazer é o seguinte, é pelo menos buscar a máxima da região onde eu fui buscar com o meu candle, com esse candle aqui de força. Por quê? Porque ele já me mostra uma ignição de movimento lá no começo da região. Tem muito pavio, tem volatilidade, né? Como você pode ver. Só que conforme você vai analisando essas regiões, você vai vendo pontos, ó, onde o preço, ele começa a encontrar regiões que mostrem a possibilidade dele vir buscar. Região mais a fundo, região mais a fundo, região mais a fundo. Isso significa que ele vá buscar? Não. Essa é a análise que naquela região eu busco. Ele pode romper aqui, Cadu, e buscar mais acima, regiões mais acima? Claro que ele pode, assim como ele pode descer e buscar regiões mais abaixo. Mas, no exato momento ali da minha entrada, ainda eu acredito que ele tenha feito essa consolidação, que é uma consolidação aqui, para justamente ele explodir para algum lugar e buscar uma região. Então, se ele está fazendo uma consolidação e, neste momento, essa consolidação é consolidação de venda. Então, eu vou fazer a minha venda lá. O que aconteceu? Ele explodiu para cima. Tranquilo. Isso, entendeu? É o mesmo entendimento que eu estou falando para você. Fez consolidação. Neste exato momento da consolidação, eu faço uma venda. Agora, ele pode fazer o quê? Ele pode explodir tanto para baixo para buscar esse fundo ou explodir para buscar regiões mais acima. E foi o que aconteceu. Explodiu, porque está entrando volume agora, justamente no horário, e ele está buscando regiões mais acima. Perfeito. Perfeito. Fiz a minha entrada no ponto exato, no ponto certo, antes de acontecer o movimento. Por isso que você tem que entender esses padrões que acontecem, como por exemplo aqui, este padrão acontecendo aqui, antes dessa entrada de volume financeiro no gráfico, porque aí vai mudar toda a sua forma de enxergar. Eu deixo aqui mesmo, para você que está chegando, que é novo aqui, este e-book sobre padrões de vela, onde você pode aplicar. Esses padrões são os padrões que eu mais utilizo no meu dia a dia. Não significa que são todos, não. Tem inúmeros padrões. Mas esses são os que eu mais utilizo. Então, você pode fazer um download para começar a estudar e se aprimorar em relação ao padrão de vela na região de suporte e resistência. Como é que você tem acesso a eles? Simples. Você pode acessar através dos links que estão abaixo das videoaulas, ou você vem aqui no canto superior direito, você encontra todos os links aqui. O meu WhatsApp, o Telegram, o Instagram e do treinamento. Quando você acessar aqui o canal do Telegram, deixa eu abrir aqui, vai aparecer aqui uma mensagem fixada, você vai clicar sobre ela e vai abrir dois links para você fazer o download. E aí, você escolhe qual link você quer. Aqui dentro do canal do Telegram, você vai ver resultados dos alunos, como o Marcos batendo meta, como o Marcelo batendo meta. Você vai ver aqui o Erisvaldo batendo meta. Obrigado pelo espetacular, Erisvaldo, falando que o treinamento é espetacular. As aulas aqui que eu subo para o YouTube, o Itamar fazendo 12x2, as últimas 10 entradas ruim nos últimos dois dias, com gerenciamento, né Itamar? Aqui é o Thiago, aluno novo batendo meta. O Éder batendo meta. O Wagner, o Wagner proporcionou essa semana um vídeo muito legal. Aqui é o Alessandro batendo meta. O Jonathan também, ó, batendo meta. Mais um dia positivo, né Jonathan? Não é o dia positivo, é mais um dia positivo. O Wagner fez esse vídeo aqui, ó, dentro do carro, voltando para a casa dele, fazendo um trade e ainda ele aconselha, né? Gente, não faça isso. Mas o Wagner fez, né, para descontrair aí, para dar essa dinâmica para nós aí sobre o trade, né, o que o conhecimento é capaz e aí ele dentro do carro dele ali, ó, fazendo uma entrada, batendo meta. Ei, Wagner, tá lá, ó, fechamento, né? Ainda ele mandou o vídeo aqui para mim, né? E mandou o vídeo e pediu para postar, falando que podia postar. Então eu postei. Então acesse aí o canal do Telegram, baixe seu e-book. Tem alguma dúvida? Pode mandar um direct para mim também ou via WhatsApp, né? A mensagem, meu Instagram é CadoRinaldi, me segue aí, link do treinamento, lembrando que está com 60% de desconto. O treinamento, quando você vem fazer parte dele, você tem acesso para a vida toda, tá? Ele é de acesso vitalício. Então, uma vez dentro do treinamento, você vai ter, eu tiro dúvidas diretamente comigo e essas dúvidas que são sanadas diretamente comigo, além de ter as dúvidas diretamente sanadas comigo, você tem acesso para a vida toda o treinamento. Então, qualquer atualização, qualquer aula que eu subo, você também continuará recebendo por fazer parte do treinamento, tá bom? Então, entradinha ali, no fio da meada, no último movimento do gráfico, gráfico fazendo movimentação na região ali, cadê o EuroGBP? Vê aqui para baixo o EuroGBP. Ó, possibilidade de correção ali naquela região, ele ainda não fez movimento, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, eu estava pensando em corrigir ele ali, ó, não chegou na região, não, não, vou sair dele, EuroGBP, já operamos, né? Ele estava em primeiro lugar, ele despencou, olha, entrou ouro, entrou, quando entra ouro assim, gente, eu já não gosto, sabe? Porque mostra que está sem liquidez o mercado, é, toda vez que entra um par de moedas assim, por exemplo, ouro, óleo, já mostra o mercado meio que sem liquidez, isso não é bom. Eu não gosto, né? Tem quem goste, mas eu não gosto. Ó, mercado, deixa eu ver o áudio JPI, região, chegando em região, buscando máxima de movimento, aqui para mim é uma pequena correção nessa região, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o porquê da movimentação. Então, hoje ainda é quarta-feira, né, mas estamos no fim do mês, então final do mês, gente, é, o gráfico com esse monte de pavio aqui, ele vai acontecer sempre, tá? Final do mês, começo do mês, ó, vou entrar com mais duas taxas aqui, vou garantir o movimento do gráfico ali. O que que você tem que entender? quando o gráfico está chegando assim no final do mês, analisa com calma, veja as possibilidades, dentro das possibilidades que o gráfico te mostra, o que que você faz? Você vai fazer a sua entrada, não fica, abre aspas, dando sopa, fecha aspas no mercado, faz o que você tem que fazer, ó, e vaza, como diriam os jovens, né? Tá lá, ó, fechamento perfeito. Qual foi a entrada aqui, ó? Falei para você sobre o gráfico deixando regiões. Olha só como você pode mapear o gráfico. Vou deixar uma dica aqui, ó, de como você fazer marcações em dias ruins do gráfico. Então, essas marcações vão te ajudar em dias de volatilidade. O que que você sempre tem que procurar em dias de volatilidade? Você tem que procurar as máximas das regiões. Eu já falei isso, acho que, inúmeras vezes para vocês, né? Deixa eu marcar aqui, só para você entender o porquê. Quando entra o ouro ali, fica a dica aí, né? Eu já, eu já desanimo do gráfico. Eu sei que é muita volatilidade agora, nesse exato momento, nessa região. Olha que interessante aqui, ó. Se você analisar o gráfico agora, e é isso que eu estava vendo, você vê tanto o gráfico na parte de cima, aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para ficar mais claro para você. Você vê o gráfico aqui na parte de cima e o gráfico aqui na parte de baixo, praticamente com regiões idênticas, ó. Tá vendo, ó. Canal de forma idêntica. Deixa eu só aproximar aqui para você entender. Então, se você fizer essas marcações de canais, isso vai te ajudar muito em dias de volatilidade. Fazer as marcações corretas do esporte de resistência para aplicar o padrão de vela. Todas as vezes que você vê regiões como essa, ó. Dá uma olhada. Uma região como essa, eu vou duplicar para você ver. Região como essa. Todas as vezes que o gráfico trabalha em canais, dentro dos canais, ele tem as subdivisões. Então, aqui no meio do canal, o que que eu posso ver no meio desse canal? Eu posso ver a subdivisão desse outro canal. Então, dentro de um canal maior, eu tenho um canal menor. A mesma coisa aqui, ó. Ah, Cadu, não estou vendo nada aqui embaixo. Olha aqui a subdivisão de forma perfeita acontecendo aqui embaixo. Então, você consegue ver também a subdivisão da subdivisão. Quando você amplia o gráfico, dá uma olhada a mágica acontecendo. Quando você sabe marcar as regiões, você consegue entender, ó. Que você tem região aqui de resistência. Você tem aqui região de resistência. Você tem região de resistência. Aqui você tem região de suporte. E você tem região de suporte. E região de suporte. Só que o preço, ele está localizado aonde? O preço está localizado aqui, ó. E o que que você vai ter como entendimento lógico? Se eu tenho uma região aqui de resistência. Uma região aqui de resistência. Região aqui de resistência. E eu tenho aqui região de compra. Região de compra. Região de compra. O preço está mais próximo nessas subdivisões de canais onde? Está mais próximo da resistência? Ou está mais próximo de um suporte? Da resistência. Isso significa que o preço está mais caro, não é verdade? Então, vamos supor que o preço aqui seja de R$10. Aqui o preço é R$11. Aqui o preço é R$12. Aqui o preço é R$12. Aqui o preço é R$13. Aqui o preço é R$14. Eu marquei duas vezes no centro aqui, porque tinha duas posições. E aqui o preço é R$15. Então, olha só. Se o preço está na região aqui de R$13 para R$14. Mostrando aqui em uma região de resistência, onde eu posso fazer uma correção nessa região. É muito melhor eu fazer uma venda nessa região do que eu querer comprar. Sendo que o preço de compra eu tenho que comprar barato. Você conseguiu entender? Então, em dias de volatilidade, final do mês, gráfico ficando dessa forma, o que você tem que procurar fazer? Procurar as regiões mais tranquilas, as regiões de desequilíbrio do gráfico. O que são regiões de desequilíbrio? São essas regiões aqui, são regiões máximas de cada canal. Você pode dividir o seu canal assim também, só com essas quatro linhas. Sabendo que você tem um canal na parte de cima, um canal na parte de baixo, um canal na parte de baixo. Aí você fala assim, ah Cadu, mas como é que eu marco um canal? Um canal é formado por topo e fundo. Então, o canal você pode marcar o seu topo e o seu fundo. Ah Cadu, aqui você pegou esse topo aqui. E aqui você pegou esse fundo aqui. Mas eu não posso, ao invés de pegar esse topo aqui e esse fundo, eu não posso pegar esse topo aqui e esse fundo aqui e fazer o meu canal mais amplo? Claro que pode. Como eu sempre digo para o pessoal, o canal é seu, a amplitude do movimento e entendimento é sua. Então, não tem certo e errado de canal. O importante é você enxergar o movimento. Como eu enxerguei aqui. Eu só fiz essas três divisões aqui nos meus olhos. Eu fiz a divisão do preço máximo. Eu fiz a divisão aqui do meio do caminho e entendi isso aqui. É isso que eu entendi. Quando eu vi que o preço começou a trabalhar nessa região e ele já veio de um fundo aqui e um fundo aqui, a probabilidade dele não ultrapassar nessa região seria grande. E ó, ele está retornando lá para o fundão. Tá? Então, essa análise que eu tenho que fazer no gráfico é diária, a todo momento. Principalmente quando o gráfico está assim, com volatilidade, como eu entrei agora. E olha que entrada linda, ó. Esse trade poderia ser feito em qualquer ativo e qualquer mercado. Não só como opções binárias. Ó, entrada em áudio JPY, entrei já com três taxas direto. E aqui, Euro GBP, entrei com três taxas direto naquele fechamento da região que você viu. Olha como eu fiz o canal aqui também, ó. As marcações de canal. Região de máxima, região de 50% e região de 100%. Então, pontos de equilíbrio e pontos de desequilíbrio. Cadu, como que você tem essa visão? Você que criou isso? Não. Eu facilito a forma de você enxergar. A análise gráfica nos ensina que todo canal trabalha em 100% e 50%. Só que você tem que entender não só como fazer as marcações de canal de forma correta, como você tem que entender qual é o contexto do gráfico que está sendo trabalhado dentro desse canal. O canal, ele pode ser um canal de alta, ele pode ser um canal de baixa, ele pode estar fazendo movimento de compra, ele pode estar fazendo movimento de baixa. Você pode utilizar uma linha de tendência como referência de movimentação para você entender. Você pode utilizar inúmeras formas de analisar esse canal. Agora, o que é importante para você é o seguinte. Dias como o gráfico volátil, cheio de pavio, final do mês, começo do mês, procure enxergar o gráfico nesses canais. Por quê? O gráfico, eles são como ondas. Então, imagina um cano de água. Um canal é como um cano de água. O cano está aqui. Como é que a água vai se comportar dentro do cano? Ela vai fazer movimentos dentro do cano, porque ela tem o quê? Um limite de movimento. Então, o canal é dessa forma. Ele tem um canal e o que ele faz? Ele tem um limite de movimentação. Ah, Cadu, mas a água não estoura o cano? Estoura. Se ela estourar esse cano, ela vai para um outro canal. Ela forma um outro canal e assim caminha em outro canal. Então, essa é uma forma de você analisar o gráfico de forma correta em dias assim. Quando você olha para o gráfico, não consegue ver movimentações, não consegue ver aquilo que o gráfico está fazendo de certo. Este movimento aqui, para quem é do treinamento, o movimento está claro aqui, né? O movimento está claro do porquê que eu fiz essa venda. Cadu, por que você não veio aqui e entrou aqui? Entrou aqui embaixo? Porque isso aqui, ó, é um falso rompimento. Não é um rompimento. Então, a região engloba aqui, ó. A região é isso aqui. Eu posso entrar tanto no início da região, como no fim da região. Conseguiu compreender? Então, ó, hoje é quarta-feira, última semana do mês. O gráfico... Deixa eu dar uma olhada se é a última semana do mês mesmo. Às vezes eu me perco, gente, dos dias, né? Exatamente. Hoje é o mês, fecha sexta-feira. Exatamente sexta-feira. Então, ó, quarta-feira. O gráfico já está apresentando uma volatilidade legal. Você que está operando essa semana, veja os canais. Analise bem os canais. Saiba trabalhar os canais. O Cadu só precisou de duas oportunidades, ó. Praticamente aqui, ó, 360 dólares... Não, 320 dólares, né? 320 dólares, tranquilo, em duas oportunidades. Então, faça da forma correta. Aprenda a interpretar o gráfico e marcar os canais para operar suporte e resistência. Isso vai te ajudar muito na hora que você vai analisar o gráfico. Ah, Cadu, eu queria entender mais, eu queria me aprofundar mais, eu não consigo compreender da forma como você compreende. Você vê os alunos ali, né, até o Wagner, no carro, fazendo as operações. Isso é porque eles estão no treinamento. No treinamento, a gente estuda todo o passo a passo dessa dinâmica do gráfico. Por quê? O gráfico, isso aqui, ó, ele tem um contexto de movimentação. Então, a gente aprende desde essa movimentação de contexto até a região que o preço está trabalhando, as tendências, os padrões que acontecem e o volume financeiro que dá toda a causa do movimento do efeito. Então, a gente estuda esses cinco setores do gráfico que são os mais importantes da análise gráfica. Se você dominar esses cinco setores, você domina o gráfico. É isso que nós aprendemos em análise gráfica. A dominar todos os setores do gráfico. Então, quando você aprende a interpretar o gráfico e a marcar os canais em suporte a resistência, vai ficar muito mais fácil para você entender a movimentação e entender o contexto. Entender o contexto, você vai aplicar ali um padrão de velas, caso ele venha a ocorrer, dentro da dinâmica da movimentação do preço. E aí, você vai fazer o seu trade tranquilamente. O gráfico, todo dia nos apresenta isso. Cabe você ter o que? Disciplina para saber como operar um suporte a resistência, como analisar um suporte a resistência. Disciplina, como operar uma tendência, como analisar uma tendência. Ter disciplina, como aplicar as técnicas da análise gráfica, principalmente em dias como esse, de final do mês. Você tem que ter uma disciplina. Aguardar o momento certo, aguardar a movimentação correta, para que você venha a fazer o seu trade, de forma tranquila, dentro daquilo que o gráfico te mostra de oportunidade. Não tem oportunidade? Não tem trade. Não adianta inventar. Não adianta querer inventar. O gráfico, ele é muito racional. Ele é muito lógico. Existe razão? Existe lógica? Tem entrada. Não existe razão? Não existe lógica? Não tem entrada. Então, aprenda a interpretar os gráficos e faça as marcações em canais para você operar o suporte a resistência, que você vai ver como vai melhorar os seus trades. Se você quer aprender tudo isso num passo a passo, o treinamento está aí. Estou te esperando do lado de cá. Aproveite esse super desconto de 60%. O seu acesso é para a vida toda e você tem o suporte diretamente comigo. Se não chegou a hora ainda de você vir estudar, fazer parte do treinamento, todos os dias eu subo aulas aqui no YouTube dando super dicas para que você consiga visualizar o gráfico de uma forma profissional, entendendo como fazer as operações, como analisar, como operar, de forma lógica e racional, tá bom? Com lógica e razão se chega nos resultados. Te vejo amanhã, então, numa próxima aula, num próximo trade. Não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sininho de notificações e eu te vejo amanhã. Fica com Deus. Fui.